Olá pessoal, eu sou a Vanessa, sou do Travel Kid and Fun e hoje eu tô aqui pra gente continuar a segunda parte do vídeo que a gente começou na terça-feira, falando sobre viagem de avião com criança. Se você não conferiu, confere que eu vou deixar o link aqui embaixo pra você, confere que tá muito legal. Lá a gente falou sobre se criança paga passagem, sobre mala de mão, o que realmente a gente pode levar pras crianças, alimentação, até a parte de a gente entrar ali no detector de metais. E hoje a gente vai continuar a partir da sala de embarque. E aí pra isso eu fiz uns slides pra ficar mais didático e mais fácil pra gente entender. Então vamos lá que eu vou compartilhar a tela do computador com vocês. Mas quem chegou agora já deixa aquele like, já comenta aqui embaixo o que vocês acharam daquela primeira parte do vídeo, o que mais vocês querem ver aqui no canal. E deixa aquele like, não esquece, e se inscreve aqui no canal, também não esquece disso. Vamos lá compartilhar a tela. Então vamos lá pra segunda parte, viagem de avião com crianças. A gente parou naquela parte do detector de metais, quando a gente passa por aqui, né? Quem não conferiu, confere lá que tem algumas coisinhas que já aconteceram com a gente, que a gente não quer que aconteça com vocês. Então confere lá no vídeo e vamos adiante. Então a gente entrou na sala de embarque, o que a gente faz? As crianças, você imagina assim que o avião pode ser monótono pra nós adultos, imagina pras crianças, cheias de energia, dependendo do horário do voo, com aquela ansiedade de que vai voar, de que vai pra um outro lugar, então tudo é novo. Então pra isso, o que a gente sempre aconselha quando a gente entra na sala de embarque, é deixar as crianças se divertirem. Isso mesmo. Se for bebê, deixa no chão, olha lá, a criancinha brincando um pouco. Se for maior, deixa correr, deixa brincar. E aí também uma dica muito legal é que alguns aeroportos já têm uma área que diz na sala de embarque, tá? Geralmente fica na sala de embarque. Esse é o aeroporto de Lisboa, como exemplo. Mas aqui no Brasil, o Rio de Janeiro já tem essa área. Brasília, se eu não me engano, também já tem. Então é um outro lugar para as crianças se divertirem, gastarem um pouco de energia antes de entrar no voo. A gente já passou 17 horas uma vez no aeroporto e um parquinho desse salvou nossa vida lá no Catar, porque a Gabela brincou bastante durante esse tempo todo no parquinho. Então, essa é uma dica, procura se informar se esse aeroporto tem essa salinha e se fica perto da sua área de embarque, porque vale a pena também deixar as crianças brincarem um pouco antes de entrar no avião. E aí, cinco minutinhos antes da gente entrar no avião, o que a gente faz? Não custa nada a gente, se for beber, a gente levar para trocar a fraldinha, deixar uma fralda bem sequinha, né? Para a gente evitar ao máximo usar o banheiro do avião. E aí também, se for criança maiorzinha, tentar levar no banheiro para ver se faz ou não. E se fizer, vai ser muito legal, porque vai evitar usar menos o banheiro do avião, porque a gente ainda vai chegar por lá. Então, a gente tem o embarque preferencial. O que é o embarque preferencial? Gestante, cadeirante, idoso, criança de colo, até dois anos incompleto, tá, gente? Pelo amor de Deus. E esse embarque preferencial não acontece em todos os lugares. Então, vamos prestar bastante atenção. No Brasil acontece e em alguns países que a gente passou também acontece. Tailândia me surpreendeu que eles chamavam a gente até mesmo. Então, existem alguns lugares, alguns países que não existem embarque preferencial. Mas a maioria aí, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem o embarque preferencial, então vamos utilizar. Mas somente quem pode, né? E aí também tem o embarque preferencial de quem comprou a primeira classe, para quem tem o cartãozinho. Geralmente, as companhias têm um cartão ali que te dá esse direito. Então, também pode ser embarque preferencial para essas pessoas. E aí, vamos entrar no avião. Primeiro, deixou o carrinho lá na porta do avião, como a gente já falou no primeiro vídeo. E depois a gente entrou lá no avião. E como que a gente vai fazer lá dentro? Vamos lá. Durante a decolagem, não vamos esquecer que é muito importante para a criança mastigar a sucção, para que evite que o ouvido doa, que entupa o ouvido da criança. Então, isso é muito importante. Mamadeira ou algo para ela beber no copo, no canudo, biscoito, chupeta, dedo, o que for. Aleitamento também, quem dá de mamar. Então, tudo isso vai ajudar aí, tanto na decolagem, quanto na aterrissagem, evitar esse desconforto que pode gerar durante a decolagem e a aterrissagem. A gente também tem o banheiro do avião, tá? Não coloquei nenhuma fotinha aqui, mas a gente não pode deixar de comentar, porque é um perrenguezinho que as mamães passam, porque o banheiro é muito apertado do avião. Então, quando é bebê, até vai lá, porque a gente consegue abaixar, geralmente dentro do banheiro do avião tem um trocador, tá? Ele fica acima do vaso, ele fica fechadinho, então você puxa para utilizá-lo. E aí, quando a criança é menor, para caber você e a criança dentro do banheiro ficar muito apertado. Às vezes, até, deixa o banheiro meio aberto. Em alguns momentos, eu vejo que não tem ninguém ali por perto, alguma coisa assim, porque realmente o banheiro é bem apertado do avião, que não esteja preparado para isso. Já leve para dentro do avião, se leva o lente de decido, tudo. Já bota tudo dentro do saquinho, vocês sabem aí que eu sou a louca dos saquinhos, das necessaires. Então, já leva tudo organizadinho para que na hora do banheiro facilite ainda mais sua vida. E aí, a gente vê o caso de que dormir ou não dormir no banheiro do avião. Gente, isso... Algumas crianças dormem, que é uma beleza, e algumas crianças não dormem, e algumas vezes dormem e outras não. Então, isso é muito relativo e vai variar de criança para criança, vai variar o horário do voo, vai variar aquele momento, tudo isso, a idade. Então, o importante é a gente estar preparado. Se ele dormir, ótimo, a gente aproveita e dorme também, ou assiste um filme, algo do tipo. E aí, se não dormir, o que a gente faz? Então, vamos lá. É a hora do entretenimento, tá? É a hora da gente tentar ali entreter a criança. E uma coisa que eu sempre deixo muito claro, gente, é que eu vejo que muitos papais e mamães confiam somente no tablet, no celular ou na TVzinha do avião. E quantas vezes eu já vi isso e realmente nem sempre isso funciona, tá? Nem sempre a criança vai passar ali um voo de oito horas, oito horas só vendo o tablet. Gente, não funciona, nem sempre vai funcionar. A criança pode amar o tanto que for, mas nem sempre vai funcionar. Vai ter um momento que ela não vai querer isso. Ela vai querer brincar, ela vai querer fazer outras coisas, e você tem que ter preparado. E, por favor, se está com tablet, por favor, fone de ouvido, vamos pensar no próximo. Isso eu já discuti muito, já discuti no caso, conversei bastante sobre isso com vocês, porque a gente também já passou muitos perrengues de passar o voo todo ouvindo, pegando moedinha ou musiquinha, porque realmente deixa o som muito alto. Eu já vi até caso gerou moça chegar e pedir para diminuir o som, porque estava muito alto. Então, fone de ouvido, eu tenho fone de ouvido aí para a criança usar de vários modelos. Então, por favor, vamos pensar no próximo. E aí, quando não funciona o tablet, pode ocorrer ali um estresse, por uma monotonia, da criança não poder ter que ficar sentada, a criança está cheia de energia, a criança não quer mais ver tablet, atingiu o ouro e não tem mais nada. E aí, chega um momento que pode ver choro, pode ter estresse e não é isso que a gente quer. Então, por isso que a gente sempre orienta a gente levar bastante brinquedos, né? Brincadeiras. A gente tem um leque de opções ali para as crianças, com brinquedos, com brincadeiras, com jogos, né? Então, mas o mais importante é que quando a gente pensa ali em todos aqueles brinquedos, todos aqueles joguinhos, a gente pensa aí numa mala cheia, que não dá nem para fechar de coisas. Então, eu já gravei um vídeo aqui no canal também sobre três brincadeiras que a gente pode fazer para entreter as crianças durante as horas de viagem. E ali eu falo também sobre a gente manter a mala organizada. Tem um vídeo aqui no canal também que eu falo como arrumar a mala que também pode ajudar bastante nessa organização da mala. E o que a gente não quer é que você vá pegar um brinquedo que saia cair em vários brinquedos, né? Isso tudo vai dificultar ainda mais a sua viagem. Então, a gente tem que pensar em brinquedos e brincadeiras próprias para dentro do avião, tá? Não são brinquedos grandes, não são brinquedos que fazem barulho, né? São brinquedos próprios para o avião. E pensando assim, a gente pode ter um leque aí de opções. E pensando nisso, a gente criou o nosso e-book, que é o Brincando na Viagem, com 84 brincadeiras, e brinquedos, brincadeiras, para a gente entreter as crianças durante as horas de viagem. Aí tem um leque de opções, com muitas opções que você vai poder utilizar durante várias viagens. Você vai tirar... Ah, vou levar essas brincadeiras, esses brinquedos para essa viagem. A próxima, você vai poder alternar bastante para também não ser sempre os mesmos brinquedos na viagem. A gente também tem que ter muita criatividade para isso. Então, a gente criou esse e-book aí para ajudar vocês. E ele é apenas R$19,90. Ele é um e-book todo online. Então, você é só... Vou deixar o link aqui embaixo, se você se interessar. Dá uma olhada lá, que esse e-book está muito legal. Então, a gente chegou na hora do desembarque. E um conselho que eu dou, que a gente sempre faz, lógico, quando ninguém está apertado para ir no banheiro, mas é deixar todo mundo sair. A gente deixa todo mundo sair. Lógico, se a gente não estiver na primeira cadeira ali, de sair logo, mas, geralmente, a gente deixa todo mundo sair, vai sair por último mesmo. Até porque o carrinho já vai estar lá, quando eu sair lá na porta do avião. A mala já vai estar rodando para você pegar. Então, não vai ter aquele estresse que ficou empurra-purra. As pessoas não deixam a gente passar. A gente está com mala com criança. Então, a gente sempre deixa aí o próximo. E não vai esquecer do carrinho. O carrinho lá na porta da aeronave. Não esqueçam. Ou então, se informe. Quando você sair, for o último a sair e o carrinho não estiver lá, se informe com a tripulação, que com certeza ele não vai estar ali. Vai estar em uma outra área, como eu falei no outro vídeo. Então, esse é o nosso recadinho de hoje. Espero que tenham gostado. Semana que vem tem mais. Deixa aquele like. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse novo formato que eu fiz hoje. para a gente testar e ver o que mais agrada a vocês. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal. Marca um amigo aqui embaixo. Compartilha esse vídeo. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus